E a parceria da Big Wave Skate, Surf, também tá aqui dentro da gringa, é, olha só os shapes, boné, aliás, tem tudo para o seu skate aí na Big Wave, juntamente com a gringa. É, a galera treinando aí, porque a partir desse momento o bicho vai pegar aí e não vai ter mais para ninguém não, a galera que fizer a melhor manobra vai ganhar uns kits aí da possível, boné, shape, vai ter coisa boa aí, então a galera tá treinando bastante mesmo. No treinamento, tudo dá certo, mas na hora que é para competir, para valer mesmo, ixi, o bicho pega toda hora, tomo, tomo e não consegue acertar. É, quando você menos espera, você acerta a manobra, mas na hora que tá valendo, ah, não é bem assim não. Dá uma conferida aí que o bicho pegou legal para essa galera toda aí. O câmera do Mahé tá conferindo as imagens para ver se tá legal, ouvi do clipe, é claro. O aquecimento tá cada vez melhor, o bicho tá pegando, os caras querem fazer umas manobras alucinantes, só manobras difíceis para impressionar o juiz, que é o Marreco e Rodrigo Lima. E a competição é para toda a galera, não tem isso não, os pequenos, para o médio e grande, não tem tamanho não, o bicho pega e não alivia aqui com essa galera. E a competição é para toda a galera, não tem isso não, o bicho pega e não alivia aqui com essa galera. É, realmente tem umas manobras muito difíceis, que a galera fica irada, quase acertou, essa foi um pouco que ele deu, mas a galera gostou. E agora a galera começou a acertar as manobras, é, depois de bastante treinamento, claro que a manobra começa a sair, né. Valeu, um abraço, tô na Mídia TV, fique com Deus. E meu amigo Cebola aí, sempre dando aquele recadinho aí do Nescau, valeu Cebola, parceirão. E sem esquecer do meu amigo Nescau, o cara que tava em todos os eventos filmando, hoje tá aqui gravando aqui na Gringa. Você quer a qualidade de imagem, vem aqui para o Nescau, filmagens e produções. É isso aí. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri